é só porque está cosplay de picanha bem penduradinho na no gancho cosplay de picanha bem bem lembrado eu posso clamar eu acredito sim esse é o cosplay de picanha eu tenho um problema já que agora o modoship vai vir por aqui galera os links que o bot manda aí vocês podem clicar também se inscrever aqui no seu inscrito tá ajuda bastante eu não esperava tanto velocidade sai do meio diabo ele não esperava tanta velocidade vamos tirar a picanha do espírito será que vamos ser rápidos a ponto de achá-lo eu não sei é pegou o dinossaurito é o nome dele o problema é que a cada partida os giradores são dados de lugar eu posso clamar eu posso clamar e aí Zé eu acredito vai lá ajudar o dinossaurinho nosso querido amigo e aí o 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